Oi, eu sou a Lana de Avoros, que eu vou te ensinar esse square de girafinha muito pedido aqui por vocês. Então, vem comigo conferir. Tô utilizando o fio Amigurumi Soft e o fio One. Vou começar ali com três correntes e vou totalizar dezesseis pontos altos dentro aí desse miolinho. Fecho a carreira, subo três correntes e eu vou fazer agora dois pontos altos pra cada ponto de base, né? Até fechar. Fecha mais uma carreira e agora a gente vai trabalhar um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Eu sei que o vídeo tá bem acelerado, mas fiquem tranquilos que vai ter vídeo no YouTube semana que vem ensinando essa peça super linda. E olha que redondo perfeito. Vamos pegar o fio One e vamos fazer uma sequência de cinco pontos baixos, pegando só na alça ali de trás do ponto. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto, um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Ao biquinho, agora, laço duas vezes e vou fazer um ponto alto duplo. Duas correntinhas e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. E volta repetindo a mesma coisa ali. Dois pontos altos, um meio ponto alto e cinco pontos baixos. E daí, você vai crescer, no caso, né? Isso novamente. Depois de cinco pontos baixos, né? É só repetir ali o meio ponto e repete tudo. Vai ficar com quatro biquinhos. E as próximas duas carreiras, é só ponto alto sobre cada um desses ali que a gente tem de base. Pra ficar um square super lindo. E, gente, fica maravilhoso. Olha a perfeição disso. Dá pra fazer um trabalho só com essas bolinhas aí que fica maravilhoso. Bom, agora, pra fazer o focinho, dezesseis pontos também no miolinho. E vamos fazer ali, dois pontos baixos. E cinco aumentos ali, ou seis aumentos de meios pontos altos. Tá? Vai fazendo ali até completar. Depois, faz dois pontos baixos. E repete seis vezes o aumento. Tá? Fica lindo desse jeito aí. Ele fica meio ovalzinho. E agora, a gente faz o bordadinho com o fio Amigurumi Soft de outra cor. Tá? Eu faço três vezes cada lateral ali do narizinho. E você pode fazer isso também. Faz dos dois lados, sempre posicionando ele super bem. E tcharam! Vai ficar pronto ele. Eu posiciono só pra ver se vai ficar do jeitinho que eu quero. E vamos fazer a orelha. Cinco correntes, sobe mais três pra virar. E volta preenchendo tudo com pontinhos altos. Isso mesmo. Só pontos altos. Finaliza ela e faz duas, né? Porque são duas orelhas. O chifrinho são cinco correntes e volta com ponto baixo. Aquela pontinha ali é um picôzinho de outra cor. Mas eu vou ensinar mais detalhado no vídeo. Pra fazer as pintinhas dela, três correntes e volta ali com ponto baixo. Uma corrente, vira do avesso e um ponto baixo e finaliza. Na hora do nozinho, quando a gente aperta, é onde forma a bolinha e ela fica com a pintinha. Olha lá que legal! A gente vai fazer quatro bolotinhas. E agora, e fica aí com o resultado final, que num passe de mágica, a gente vai ter esse lindo square. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Beijos e tchau! Tchau!